Antes de tudo, começo pintando a caixa de preto para não atrapalhar no efeito final. Logo depois, eu faço as marcações de onde eu colocar os LEDs usando uma fita crepe e uma madeira para servir de medida. Serão 12 LEDs de cada lado, 48 no total, sendo que cada bateria ligará 24 LEDs. Nessa atividade, eu usei LEDs de dois pisca-pisca que eu havia queimado. Como a ligação deles é em série, se um LED queima, todo o circuito para de funcionar. Mas a maioria dos LEDs estão em bom estado. Vou tirar os LEDs vermelhos dos dois para o meu projeto e testar um por um com uma bateria de 3 volts. Use o água com detergente para limpar o vidro e aplicar o Insofilme. Conecto os lados positivos dos LEDs. Usando fios de cobre. Eu tomo cuidado para deixar todos os LEDs com um lado positivo. Arame mais longo para o mesmo lado. Eu enrolo o sujo de cobre para ficarem mais rígidos e não desciarem com facilidade. Precisa tomar cuidado na hora de fazer o outro lado para não deixar os fios encostarem, o que pode gerar um curto. E aí E aí Aqui eu estou separando e descascando a ponta dos cios para conectar os leds na bateria. Aqui já estou preparando os cios que serão conectados à bateria. Será uma bateria de 9V para cada esquadro da caixa. Aqui estou isolando a ponta dos cios para ter certeza que não vai encostar o positivo no negativo. Verificando se tudo se encaixa. A fita isolante estava atrapalhando, então tirei o acesso. Essa é a última parte da conexão em paralelo. Para a bateria que tem adaptador eu coloco um jacaré em cada ponta. Música... Finalmente colocando o vidro eu conheço o filme na caixa. Aqui está a hora do primeiro teste. O primeiro registro que eu testei foi de 1000 ohms. Como os leds estavam muito fracos, logo depois testei com um registro de 18 ohms. O último resistor que eu testei foi de 12 ohms. Note que somente dois lados da caixa tem os leds ligados. Música... Resolvi juntar as duas baterias e ligar toda a caixa de uma vez. Totalizando então 18V para 48 leds. Música... Desta vez vou testar o projeto sem nenhum registro e ver como fica. Música... Então é isso. Projeto concluído. Música... Então esse é o meu projeto finalizado. E a caixa pode ser pequena, mas ela é pesadinha. Agora vou mostrar desmonto não. Música... Vou me ligar uma última vez porque é legal e eu gosto. Música... Aqui... Pronto. Música... Música... Tá bom, agora eu vou ter que desmontar essa caixa. Música... 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 Pra não quebrar tudo... Música... Música... Eu não sei porque eu peguei a caixa antes. Música... 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 Tive a ideia de completar um dos pisca-pisca com os LEDs que sobraram. Vou precisar também desse registor. Depois disso, eu desentorto os arames positivo e negativo dos LEDs. Os arames desses LEDs são muito curtos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti